Hoje estou aqui para mais fazer mais um vídeo E hoje eu vou brincar Elas vão brincar do PAUSER PAUSER É, do cadê era isso? Do PAUSER Vem aqui E vou pousar ela PAUSER Calma aí, galera Vou pousar ela agora PAUSER 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 Não é para me pousar Não é para me pousar o comer Eu vou comer, velho Ela vai comer agora, galera Não, Alice, gente, nós vamos comer Você vai comer? Eu vou comer É, eu não vai, meu Deus Porque eu vou deixar A gente PAUSER 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 Na vida PAUSER A minha bisquete é gostosa, ui que delícia! Vamos, Gabriel! Vamos, vamos cuidar para ti! Eu não lembro, mas eu vi ele aqui no meio! Oi, Gabriel! Gostoso! Maravilhoso! Galera, estou esperando a comida! O que é? Você tem que dizer pause, né? Para quem? Pause! Despause! A coca você toma, a comida você não come, né? Né? Eu só vou dizer um negócio a vocês. Você deixa a comida aí, nunca mais você pega uma coca para você tomar. Repara que eu estou realizando. Primeiro come a comida. Faça isso primeiro, depois toma a coca. Pause! Pause! Despause! Despause! Eu estou passando ele e despause! Eu estou passando ele, galera! Dá para o segundo, gente! Pause! Despause! Despause! Des O que foi? Tá achando ruim porque sua mãe tomou coca? Pia Pause Pause Pode acabar Eu sei Pause 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 Gala, eu tô com o controle Aqui o controle E eu não pôde pegar o controle da minha mão Mãe, ele tem três dentes atrás, né? Dois Como nasce três dentes assim atrás? Abra a mão Porque ele não arrancou Aí nasceu lá atrás Era pra nascer no lugar dentro da frente Aí agora ele tem que com o dentinho e o dentinho arrancar Ó, de lá de trás pra tá pra frente O primeiro aí tem que ser arrancado Por isso vai arrancar o meu todo dia, né, mamãe? É, não, todo dia não Quando tá mole Não vai arrancar o meu todo dia Quando tá mole Aí ele não arrancou O pecinho tá com os três dentes embaixo Cadê? Olha lá Não arrancou o danado Tá empurrando o outro, tá empurrando o outro pra trás Arranca, rapaz Tá com medo dele Não, já nasceu Agora não tá mole Mas não Já amoleceu E endureceu Um nasceu O outro atrás O que nasceu É o qual? O da frente ou de trás? O de trás O bem vai ficar deficiente Deficiente? Não, com sequela Não, ele vai no dentinho Arranca lá Os dois de trás, ó Esses dois dentinhos dele da frente Era pra ele ter arrancado Os dois de trás Vem pra frente Vem pra cá Eu não arranquei E agora pra arrancar teu Agora os aparelhos? Pois, agora que não os aparelhos Ele tem que ir no dentista Ele tem que ir no dentista Arranca Arranca Um da frente E o outro de trás E os dois de trás É por isso que a gente tem que ir no dentista Porque arrancou Ela não arrancou o dedo, Gabriel Tá Tá, nossa Foi como eu O primeiro dedo Eu tava com medo Não era na manhã Aí eu fui amolatando O Zé Foi de... O Zé 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 Vai ter que usar o aparelho Que cor Branco A parelho é de uma cor só É A parelho é de uma cor só Agora as borrachinhas O aparelho é que não usa de cor Néide falou que eu tenho que usar o aparelho Para menos detetor Porque eu usei bico O Zé 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 Eu escondi o bico de vovó Para levar Quando eu queria dormir Eu botava o bico na boca E não escondi escolar Dormi Eu não colo o bico na minha vida Eu não colo o bico na minha vida Eu também nasci Eu nasci de casa Que era parceira Não sei aquelas novelas Olha O tamanho do Zé Mãe É pouco paninho Para que? Grande esposa É esposa hein Esposa Esposa Pause Despause 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 Oi Pause Pause Despause A Despause Não, não tá agora Tá agora mesmo Pause Não Pause 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 Peraí galera Como é galera? Deixe eu vou Solta a mão, pode soltar Não, não, não Vai ser a pizza Pause Só que já faço mais Pause 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 É fiel Pause Oh galera Ela não tá Fazendo certo A gente tá brincando Agora já pode Pause Pause Solta a mão Não Pode soltar Galera, ela não tá cumprindo Certo O do pause A gente vai ter que cancelar esse vídeo Não, cancelar já